TVB, essa é nossa. Assista agora, TVB Esporte. TVB Esporte, oferecimento, oficina do Creu, telefone, três, quatro, meia, cinco, quarenta e três, quarenta e dois, e restaurante, pizzaria e choperia La Pizza, ligue, trinta, vinte e nove, vinte e oito, oitenta e oito. TVB Esporte, oferecimento, oficina do Creu. TVB Esporte também jogou ontem, time modificado, mas o João Marinho vai falar sobre isso, mas antes da gente mostrar os gols pra você, falar de esporte, vamos chamar a nossa musa, ela que tá aqui toda quebrada hoje, foi participar daquela competição, tinha soldado de ferro, mas ela foi. TVB Esporte, é uma competição super legal, mas ela vai falar com a gente daqui a pouco sobre isso, mas antes vamos completar, bom dia. Seja bem-vindo a essa edição de segunda-feira, Letícia. Bom dia, Luiz, bom dia pra vocês de casa, pois aí eu participei. E eu tô muito orgulhosa, porque eu e o Guilherme, né, na minha dupla, nós ficamos no décimo nono lugar e tinham cinquenta e nove duplas, ou seja, nós ficamos na frente de quarenta duplas, então eu tô muito feliz. Que legal! Bom, eu acho que o importante é completar a prova, né? Isso que é o difícil. É, o difícil, você conseguiu. Consegui, graças ao Guilherme também, porque, né, daquela bombeada lá, muito morro, muito obstáculo, muita lama, muitos hematomas, mas tô aqui, tô feliz, vou trazer minha medalha essa semana e a gente vai mostrar a matéria, como foi essa edição, logo vai ter a próxima também. Mas vamos começar falando do Campeonato Paranaense, vamos começar falando de futebol. O Paraná venceu o Atlético ontem por 1 a 0. De caprichar pra botar pra grande área, passou de cabeça o Ney meio estranho, Marcos Guilherme mandou pro gol, Marcos! Quando chegou, cruzou na direção do André Lima, Marcos! Tira de qualquer maneira o Ney! Chegou, parou, vai marcar, mandou pro gol! Gol! Tricolou! Tricolou! O torcedor explode de alegria! A jogada foi no bate e rebate, olha a frieza, olha a categoria, olha o Natson, roubou, chegou, tocou, no seu Flávio pra mandar pro gol, bola cruzada do outro lado e é na direção do Robson! Ganhou, chegou, driblou, por escapuliu, fez o toque de novo, chute pro gol! A defesa do Everton! Torcedor! Autorizado! Se posicionou! Partiu na trave! Impressionante! Walter contra Marcos Partiu Walter, mandou pro gol Se concentra, autorizado Valber Partiu camisa 10, mandou pro gol No cantinho, e aí um rodopio Atenção Se o Hernani fizer O Atlético passa Se o Marcos defender, continua na briga Atenção Quem vai passar? Hernani mandou pro gol, o Atlético na final É, e tem tabela também pra gente conferir, pode soltar Então tá aí, a final do Campeonso do Paraná de 2016 vai ser Atlético Apesar da vitória do Paraná Foi para os pênaltis e ganhou Fazer o que, né? Então, agora a finalíssima é Atlético O tradicional Atlético E pelo gauchão, Juventude venceu o Grêmio por 3 a 1 Foi o Marcos Procurando espaço Colocou na entrada da área para Luan Voltou O Alas de Feito Gol, Gol 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 Gol! Grêmio chega lá com o Alassi! Ele pegou a mania de bater agora ali fora da área e descobriu que bate muito bem! Como ela caiu, ele mandou... Marcelo Oliveira para o Douglas, pintou o cruzamento da camestrada para a bola! Metida na frente, Juliano bateu! Feito! Resultado que está levando a decisão para os pênaltis, olha o Robertson, bateu, feito! Gol! Aí ele, Juliano, lá dentro da área, faz a proteção, o Maicon colocou no Juliano! E o Inter venceu São José por 1 a 0! O Argel, Andrigo de fora, do longe, o chute progou o Fábio! Amorteceu, primeiro, depois fez a defesa de carreira na drama sintética, que são 3 contra 2! Eliardo adiantou, a bola mais sobrando, Rafinha na cara do gol, a batida pro gol! Perdeu! A melhor chance até aqui no jogo! Vitinho, gira pra cima do Mindê, avança, boa bola na cara do gol, Andrigo cruzou, Anderson! Pra fora! É uma jogada muito bem construída! Pra cima do Felipe Guedes, Arthur passa, pede, Vitinho vai na habilidade, driblou! 1, 2, no fundo! Passe errado! A bola sobrou com o João, no mano a mano, na tabela, Rafinha, pode chutar pro gol! Subiu demais! A bola vai pra linha de fundo, Vitinho, cruzamento feito! Pro Weiland, tá sobrando na cara do gol, Andrigo pra fora! Pra fora, perdeu a chance, Andrigo, 25 minutos de jogo no segundo tempo! Marquinhos, cruzamento, rasteiro, Gustavo Ferrares, dominou com dificuldade, no bico da área, Vitinho, Marquinhos, na grande área, cruzamento feito, tentativa do Paulão, chute pro gol! Gol! Gol do Internacional! Hernando! E a jogada da dupla de zaga, trocando passes na área, no time adversário, Paulão escorou e Hernando de primeira! Hernando! Sai na frente o Inter, Marquinhos, cruzamento, Paulão de cabeça, Hernando! E tem tabela do gauchão pra gente conferir também! Então tá aí, já também definido o gauchão 2016, é o tabela do gaúcho, a sua finalíssima ente Internacional Juventude! Agora, interessante, eu vou até chamar o Marinho, ele já tá aqui, vai comentar sobre isso, pode chutar a vinheta do Marinho, vamos falar com ele! Quem tá no ponto? Marinho, bom dia, seja bem-vindo a essa edição de segunda-feira, começando a semana, agora uma coisa, não sei se você concorda comigo, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Jornilho também, mas as coisas estão mudando, os grandes clubes estão grandes só no nome, porque os pequenos que se organizarem vão dar um banho aí, porque vamos, daqui a pouco a gente vai falar do Aldax, São Paulo, São Paulo também, mas enfim, as coisas estão mudando, né? Verdade, bom dia Luiz, bom dia Letícia, bom dia você que tá ligado! Muitas mudanças, inclusive nos campeonatos estaduais, já bem, em Minas Gerais, o Cruzeiro não vai decidir o título, da qual o David Lais taca a corda no pescoço, ainda tem aí a Libertadores, no Rio Grande do Sul, mais uma vez, o Internacional vai pra final e o Grêmio fica pelo caminho, né? Em São Paulo, Aldax, quem viu, né? Aldax aí, eliminando o Corinthians, e chega numa final aí com a equipe do Santos. E, em Rio Grande do Sul, a equipe do Juventude, aí, realmente, a única coisa que deu positivo e deu a lógica foi no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro deu a lógica. Não vai ter nem tricolor e muito menos rubro-negro. Deu preto e branco. Vai disputar aí o Vasco contra a equipe do Botafogo. Acredito eu que o Vasco, mais uma vez, vai ser vice-campeão. Mas é as mudanças, né? Realmente, como o Luiz falou, clubes pequenos, não é chamado pequenos, né? O América Mineiro disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, vai decidir aí com o Atlético Mineiro. E há a possibilidade de, realmente, termos títulos aí de chamados times pequenos. Ano passado, quem desbancou aí, né? Foi o operário de Ponta Grossa, quando conquistou o título Paranaense. Ganhando aí dos chamados clubes grandes. O Paraná, Atlético Paranaense, o próprio Curitiba, foi campeão. Esse ano, muitos estados aí, realmente, esperando aí um time pequeno ser campeão. Claro que, por exemplo, em São Paulo, quem não é, torce para o Santos, vai torcer para o Aldax, com certeza. O Santos que vem em série de disputas de títulos no Campeonato Paulista. É o sexto consecutivo. Então, tá aí, realmente, a grande oportunidade do Aldax. Aliás, houve uma reunião em São Paulo, da qual poderia ser o título disputado no Morumbi. Mais uma conversa com as duas equipes. O primeiro será, o primeiro jogo de São Paulo, a primeira final, será em Osasco. O Aldax recebe o Santos. Aí, sim, a decisão será na Vila Belvira. Então, são os clubes aí que apareceram aí e aparecem também grandes jogadores. Seria bom que o Joinville ficasse de olho. Não só no Juventude, Rio Grande do Sul, no Aldax, em São Paulo, né? O América Mineiro, também, que vem forte aí para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, tá aí os campeonatos estaduais. Mas, na Bahia, deu a lógica. Deu Bahia e vitória. O Bavi, será disputado aí o título. Então, tá aí. Eu acho que os campeonatos, chegando aí, já praticamente todos decididos, vão fazer as suas finais. E aqui em Joinville, na Arena, o Jack empatou com o Brusque em 1x1. Vamos conferir esse empate. Nesse domingo, aconteceu a última rodada do segundo turno do Campeonato Catarinense de 2016. E trouxe a Joinville a equipe do Brusque, que veio enfrentar o Tricolor, diante de um pouco mais de 3 mil pessoas que compareceram na arena. E ver o Joinville se apresentar com uma equipe totalmente modificada, para que Emerson Maria pudesse observar alguns jogadores que poderão compor o grupo que disputará o Brasileirão da Série B. E quem deu o primeiro susto na partida foi o Brusque, que marcou um gol logo no início do jogo, confirmado pelo árbitro e invalidado pela bandeira. O Brusque ainda comemorava a vantagem quando o árbitro, depois de conversar com o auxiliar, e voltou atrás e anulou o gol em lance polêmico, impedimento do ataque brusquense. Mas na sequência, Adriano sofreu pênalti claro, e o juiz assinalou penalidade máxima em favor do Jeque, cobrado por Pereira, que abriu o placar em favor do Tricolor. No segundo tempo, Emerson Maria promoveu mudanças, que mexeu na estrutura da equipe, que acabou cedendo o empate. De cabeça, Cleiton marcou o gol de empate. As duas equipes tiveram oportunidades de gols, e até mandaram bola na trave. Mas no final, mesmo o Brusque sendo o melhor e pressionando o Joinville, o placar final terminou em 1 a 1. Agora o Joinville se prepara para a próxima partida pela Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, diante do comercial de Mato Grosso do Sul. É, e também pelo Campeonato Catarinense, o Figueirense venceu o Metropolitano ontem por 2 a 0. Antes individual do Luiz Ricardo. Olha o Gustavo Hermel, pintou na cara do gol! Na trave! E salvou o zagueiro, olha o Gabriel Esteves! Elton tira Hermel para o gol! 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 2 a 0! Olha a bobeira, vai para a cara do gol, o Gabriel Esteves! Gol! Do Figueirense! E Criciúma venceu a Chapecoense por 3 a 2. Perna direita, bola perigosa, cabeçada para o gol! 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 Gustavo para o Criciúma! E o André para ajudá-los? Olha a jogada boa aí do Camps. Tem sobra, tem chute para o gol! Gol! A bola parada, perigosa lá para a área, o toque de cabeça do Camps! Gol! Bonito corte, passe para o Ezequiel, vem chute e para o gol! Gol! Laço do Ezequiel! Ezequiel, Gustavo, escorou, vem Elvis, Gustavo na cara do gol! 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 Vamos aproveitar para conferir a tabela de classificação. Então, é a última rodada do segundo turno e terminou assim, né? O Joinville com 23 pontos, 6 a mais do que o segundo colocado e que passou a ser o Figueirense, né? A Chapecoense despencou, então o segundo Figueirense com 17 pontos e em terceiro o Criciúma com 15 e seguindo pela Chapecoense com 14 pontos. Depois o Metropolitano com 14 pontos e em sexto o Guarani foi até bem no segundo turno, mas não conseguiu pontos suficientes para se manter na primeira divisão, né? Fez ali 14 pontos, sétimo Brusque com 13 pontos, depois o Inter de Lages com 12, perdão, o Brusque com 12, seguido por Inter de Lages e Camboriú com 8 pontos. O 8º e 9º lugar e décimo vai com 3 pontos, vai com 3 pontinhos no segundo turno, que coisa, né, Marinho? Agora, o campeonato acabou, basicamente para os outros, para os demais times fora a Chapecoense e Joinville, que foram nesse dia final. Terminou então o campeonato do Catarinense e os dois rebaixados foram Camboriú e Guarani. É, e falando do Guarani ainda, o técnico esse que deveria vir para o Joinville faz tempo. Não deveria nem ter sido ficado com um auxiliar técnico, Sérgio Ramírez, né? Mas confirmou a sua permanência no Guarani. O Guarani tem planos de tocar as categorias de base, da qual tem um... vai para a 2ª divisão, mas o Sérgio Ramírez foi confirmado. E a permanência dele no Guarani poderia ser aqui, auxiliar técnico do Ernst Marinho, até tocar as categorias de base, da qual ele tocou por muito tempo. Mas está confirmado, Sérgio Ramírez permanece no Guarani. E a decepção, no campeonato, claro, no segundo turno, não podia ser diferente, o Havaí fez 3 pontos, né? Olha só, 8 derrotas, somente uma vitória, nenhum empate, 8 derrotas. Foi a decepção do campeonato catarinense, até pelo fato de estar disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Então vai ter que fazer uma reformulação, realmente analisar. O técnico Silas ficou totalmente decepcionado com o jogo em si, né? Que está apresentando a equipe do Havaí. Então tem que acertar muito lá o time da capital do estado. E falando ainda do Joinville, é claro que ontem na Arena se esperava um pouquinho de futebol de alguns jogadores para que o técnico Sérgio Ramírez analisasse, até pelo fato de usar daqui em diante alguns jogadores aí a Série B até a Copa do Brasil. Mas infelizmente poucos jogadores se destacaram no Joinville. O empate contra o Brusque é o normal. O Brusque, claro, vem aí para a Série D do Campeonato Brasileiro, já conquistou a sua vaga. E claro, veio com o time titular. O Joinville tentou mostrar alguns jogadores ali, tentaram mostrar algum futebol, mas bem abaixo. O Ítalo, barbaridade. Eu gostei do Adriano e do Filipe Alves, que se... movimentação lá na frente. Mas foi muito pouco pelo que realmente as duas equipes apresentaram em campo. Agora vamos aguardar. Concentração total na Copa do Brasil. Na quarta-feira já enfrenta o comercial. O Joinville empata um a um lá. Precisa que realmente ganhar de um a zero. Um a um vai para os pênaltis. Ou dois a dois classifica aí a equipe do comercial. Todo cuidado é pouco. O Joinville precisa passar para a próxima fase. Claro, eu acredito que venha com o time titular. Mesmo sabendo que vai ter um jogo domingo contra a equipe da Chapecoense. Um jogo realmente que é a cara do Joinville jogar a primeira partida. O fator torcida, o fator casa realmente tem que prevalecer. O Joinville precisa fazer o resultado aqui para quem sabe buscar esse título que desde 2001 o Joinville não conquista. Então, todo mundo aguardando esse jogo importante. Eu até fiquei assim, sentido que o Joinville deveria ter feito sim uma promoção por torcedores cinco, dez reais. Para colocar mais torcedores para observar esses jogadores aí. Mas, infelizmente, está aí. Já passou, agora é pensar, treinar forte para que o Joinville joga contra a equipe do comercial. E, realmente, todo mundo na esperança que o Joinville busque o título lá em Chapecoense. Já porque é a segunda partida, a melhor campanha da Chapecoense. É, e vamos falar também da conexão celulares. Com certeza. Que titular aqui na nossa equipe, né? Essa está garantida no final, né? Está aí, você que não passou em uma das lojas da conexão celulares. São vários tipos de rádios, tem celulares, várias marcas, tem película, tem acessórios para o seu celular. Tem acessórios aí, componentes eletrônicos. Passe em uma das lojas da conexão celulares. Lá na rua Segonha, esquina com a Padre Cober. Aliás, senador Rodrigo Lobo. Aliás, Segonha com a senadora Rodrigo Lobo. Lá em Garuva, tem em frente da prefeitura. Aqui em Joinville, tem no Hipermais do Vila Nova, Hipermais do Profipo e duas na moção em Gersino. Então, passe de uma das lojas, realmente que você precisa mudar o seu celular. Ou quebrou, estragou? Passe lá ou ligue. 3466-5363. É o telefone da assistência técnica das lojas da conexão celulares. 3466-5363, Luiz. É isso aí. Marinho, obrigado pela sua participação. Amanhã a gente volta falando um pouquinho mais de Joinville Esporte Clube e outras novidades mais do esporte. Até amanhã, se Deus quiser, meio dia de volta aqui em Contro Marcado. Eu estou esperando. É a que a Letícia fez aí companhia com o Guilherme. Eu vou fazer companhia com você. É só convidar nós na próxima edição aí. Vocês vão acompanhar. E aí eu e o Luiz vão fazer uma parceria aí para brincar. Estou esperando o Luiz na cidade de Ferroca. Eu já combinei que eu vou participar com o binóculo. Ah, é? Lá de cima. Vamos, gente. Ah, é? E, Marinho, agora vamos fazer aquela proposta assim que a gente estava conversando na semana passada. Se o Joinville for campeão catarinense. Ah, catarinense. Que eu ia te pegar. Eu ia dizer assim, se o Joinville for campeão do campeonato que está disputando. Eu ia dizer da Copa do Brasil, né? Mas está aí. Vamos fazer uma aposta, então. Pode ser do catarinense? Pode ser do catarinense. Eu ganho um feito sushi? Com certeza. Olha só. Vai comer peixe cru. Vai comer peixe cru. Eu pago para você se você, se o Joinville for o campeão. Aliás, vou pagar para você e para o Luiz. Olha, Luiz. Aí você tem vantagem. O Joinville que faça a parte dele. Tá, e se o Joinville não for campeão. Aí o Luiz aposta alguma coisa. Vamos negociar a contrapartida. Tá certo. Vamos negociar. Um abraço, Luiz. Um abraço, Letícia. Um abraço, você que está ligado em casa. Fique sempre ligadinho. Claro, vai ter os gols aí. E muitas notícias ainda dos campeonatos estaduais. Um abraço a todos. E se o Joinville não ganhar, vou falar. Agora vocês me deem um buffet sushi, por favor. Obrigada, Marinha. Até amanhã. Agora a gente vai ver um break rapidinho. Mas a gente já volta. Então você não sai daí. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL